O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve hoje em Goiânia, uma das cinco cidades piloto do projeto Em Frente Brasil de combate a crimes violentos. Segundo o governo, desde que a iniciativa começou, no fim do mês passado, houve redução de 80% no número de homicídios na cidade. O projeto ainda é piloto. São ações conjuntas entre União, Estados e Municípios. Cinco cidades já estão participando, uma em cada região. Essas cidades não são as mais violentas do Brasil, mas aquelas que registraram nos últimos anos altos índices de crimes como homicídios, feminicídios, estupros e latrocínios. A seleção das cidades também levou em conta o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Lugar e o Engajamento dos Prefeitos ao projeto. Em cada um dos cinco municípios, 100 policiais da Força Nacional estão atuando em parceria com as polícias locais. A ideia da integração é unir forças e usar o que o governo federal, os estados e municípios já tem. Em Goiânia, o ministro Sérgio Moro visitou o Comando de Policiamento da capital, onde está funcionando o Centro Integrado de Operações do projeto Em Frente Brasil. Essas ações vão ser desenvolvidas com os orçamentos já existentes. Não é criação de novas políticas, é pegar as políticas que já existem e focalizar nessas áreas territoriais com alta incidência de criminalidade.